Nos corredores das escolas, são cada vez mais comuns as cenas onde alunos brigam entre si, professores se desentendem com quem deveriam ensinar e vice-versa. Violência física, verbal, um cenário indesejado no mesmo lugar onde o cidadão está sendo formado. Onde começa o problema? Quais os caminhos para combatê-lo? Pensando nisso, o CPP começa o especial Violência e Escola Não Podem Andar Juntas, que tem como objetivo investigar as raízes do problema e apontar soluções que deram certo. Nosso especial começa com a palavra do presidente do Centro do Professorado Paulista, professor José Maria Cancelheiro. A violência na escola é um reflexo da violência que existe em toda a sociedade. Se faz parte do modo de ser das pessoas resolverem as questões de conflito, que são inevitáveis por meio da agressão física ou verbal. Isso se reflete dentro da escola. A escola precisa enfrentar o problema não sozinha, mas com o apoio dos pais, de toda a comunidade e em especial do governo. Favorecer o diálogo entre os educadores, alunos e pais podem ajudar as pessoas a tratarem a violência de outra forma. Por outro lado, o investimento do governo na implantação de programas culturais e a melhoria da infraestrutura da escola também podem ajudar. Diante dessa situação, o CPP não poderia deixar de contribuir para a discussão do assunto e para a modificação desse quadro. O problema é acompanhado de perto também pelo poder público. Nossa repórter Viviana Vajas conversa agora com Eliseu Gabriel, vereador na cidade de São Paulo, professor de física pela USP e autor de livros didáticos. Na Câmara Municipal, teve leis aprovadas como a da área escolar de segurança, da transparência, do Conselho de Ciência, Tecnologia e Educação, entre outras. Acompanhe. Olá, vereador, tudo bem? Tudo bem. Vereador, na sua opinião, o senhor acredita que a violência nas escolas aumentou muito nos últimos tempos? A violência aumentou na escola, mas ela não aumentou só na escola, ela aumentou na sociedade. Então, o problema da violência na escola não pode ser visto exclusivamente como um problema da escola, como um problema dos professores, dos diretores. Tem que ser uma coisa muito mais sistêmica, uma coisa que tenha vários fatores influenciando e é claro que a escola tem uma participação importantíssima para tentar ajudar esse problema, resolver esse problema. E o senhor é autor da lei da área de segurança escolar nas escolas municipais. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre qual é o objetivo dessa lei e como ela está ajudando as escolas a administrarem essa questão da segurança. Então, essa lei é justamente uma ferramenta para a escola, para os professores, para os diretores e para a comunidade escolar tentar fazer a sua parte na questão da violência. É uma lei de prevenção. Então, ela dá uma série de obrigações para a prefeitura com relação à situação das calçadas, da iluminação, do trânsito, das faixas de segurança, do controle da entrada e saída das crianças. Então, isso tudo por parte do município, por parte da prefeitura. E também fiscalização do comércio irregular no entorno, etc. Mas é uma lei que fala que a iniciativa tem que ser tomada pela comunidade escolar, que faz parte do diretor da escola, os professores, associação de pais e mestres, os próprios alunos e a própria comunidade no entorno. Também a lei pressupõe a participação da comunidade escolar, a comunidade do entorno, dos pais, etc. Então, é uma espécie de uma ferramenta que é dada para a escola para ela tentar fazer a sua parte na questão da segurança. E como o senhor vê a atuação das escolas em relação à violência, principalmente naquelas que têm falta de estrutura e que os professores se sentem totalmente desvalorizados? A gente tem visto situações muito complicadas, porque a tendência das pessoas é ir se protegendo com muros, com grades. Hoje você entra nas escolas, se vocês entrarem em alguma escola, vocês vão ver. É grade, é portão de não sei o que, é cadeado. De uma porta para outra tem mais outra grade. Então, a tendência é uma proteção mais física, né? Quando o grande trabalho é o trabalho cultural, o trabalho de relacionamento, né? Que a escola sozinha não vai conseguir resolver isso, mas ela pode fazer uma boa parte. Tem que enfrentar esse problema, porque nós estamos chegando num ponto grave, né? De desconstrução até da humanidade das pessoas. No mês que vem, o senhor está promovendo um seminário aqui na Câmara sobre violência nas escolas, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o evento. A ideia é fazer esse seminário justamente para discutir essa questão que nós começamos a discutir aqui. Num debate desse, a gente pode ver, pode esclarecer muitas coisas que a escola pode fazer e muitas coisas que nós temos que exigir que o poder público faça. Porque a questão da violência é um problema, como eu falei no início, é um problema que envolve a todos. É um problema sistêmico, né? Não é só um único problema, um fator. É um sistema, vários problemas que se avolumam aí. Então, eu convido a todos, vai ser no dia 3 de junho, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, às 14 horas. Para finalizar a entrevista, o senhor pode deixar uma mensagem para os profissionais da educação? Primeiro, o nosso parabéns, né? Eu acho que eu também sou professor, né? Eu acho que é uma profissão assim que exige muita doação, muita dedicação e agora a gente tem que ter muita esperança. Eu tenho certeza que a gente pode mudar, pode melhorar a situação. Nós estamos talvez chegando no fundo do poço, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente tem que ter confiança que o ser humano é um produto de uma cultura, né? Quer dizer, a humanidade nossa, ela não é inata, ela é cultural, né? Do mesmo jeito que as pessoas podem construir o mal, construir as coisas ruins, a gente pode construir o bem, construir coisas boas. Então, a gente tem que ter muita esperança e o professor é decisivo para isso. Vereador, muito obrigada pela sua participação. E a primeira parte desse especial fica por aqui. Envie suas opiniões e sugestões que contribuam para melhorar as relações na escola e na comunidade. No próximo programa, vamos continuar a discussão, já que violência e escola não podem andar juntas. Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL